Hoje a dica da EGota Cimentira é mostrar pra você como é que você faz na mudinha do seu pé de coqueiro pra ele ficar bonitona. Veja só, isso aqui são cascas de coco, tá vendo? Você pega essa casquinha aqui, ó, bota dentro da sacolinha, que é uma sacola, né? Pra botar o pé de coco, sacola grande. Você bota aqui um montão de casquinha de coco, ó, na parte de baixo. O segredo desse casquinha aqui, senhores, é o seguinte, é pra manter a umidade. O coco ele bebe muita água, certo? Então essas casquinhas aqui, ó, de coco, vai manter a umidade. Eu botei um montão, tá vendo? Tá aí embaixo dessa colinha. Vou botar um pouco de terra, ó, de terra preta com barro, tá vendo? Um pouquinho de terra aqui embaixo. Em seguida eu venho com coco, ó ele aqui, ó. Tá vendo? Tá esse cocão aqui dentro. Assim, ó, sacola. Ele aqui dentro, tá vendo? Agora eu boto mais terra aqui em cima. Olha lá. Melhor ficar, tá vendo? Melhor ficar assim, ó. Depois dos três meses, ele fica assim, ó, todo bonitão. Tá vendo aí? Tá sem a dúvida, sem a dúvida aqui. Só a terra e a casca do coco, tá? Só a casca do coco e a terra. Não botei a dúvida nenhuma aqui, ó. Tá vendo? Tá sem a dúvida do boção. Porque aqui mantém a umidade. Aí fica assim. Então, vamos lá. Terminar isso aqui, ó. Meio feioso, tá vendo? Como é que ele tá aqui? Ele vai ficar bonitão. Você bota agora a terra, né? Aqui, ó. Pouco da terra. Em seguida você bota a água, você deixa lá. Vai ficar bonitão, tá bom? Pessoal, por lá no canal, no YouTube. Aí vai até se meter. Compartilhe o vídeo com o seu amigo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo, você recebe a notificação, tá bom? Passar isso. Tá. Aí já te agradeço. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.